Ei! Vou pegar, vou pegar! Pedro, pega! Pode, pode! Vai lá aí! Vai lá! 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 Não quer! Vou pegar! Vou pegar! Compr angle de boas! Música 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 Olha, ele tá aqui É legal como dá pra ver a cachoeira, né? Olha, ele tá aqui 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 Olha, ele tá aqui, olha, ele tá aqui 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 Olha, olha, olha,, olha, tá? Mas vamos com o gato lá, porque não vai funcionar melhor. É, não vai fazer, avô! Amém! E aí, gente, hein? É do tempo. Já tem gente que vê, né? É do tempo. É do tempo. Aí ele só vai começar a repostelar. Não, você não vai pegar a batalha. Vai pegar a bola, muito chama. Tem um novo coisa aqui, ó. É rolo? É da doa. Por fora dela. Olha lá. Vai ficar menos, mas vamos imaginar. Vamos lá. Vamos molecular também. Vamos lá... Então, você quer dizer? Você pode,為... É a minha luz. De Edgeark. É a minha luz. É a minha luz. Sena e com que vem? Porque temos uma luz. É a luz que vem qualitative. Vai机ada.... E agora? Gravou? Beleza aí Tu tá gravando agora Não Aperta isso aqui Aonde? Tá flagando Eu não acreditava que a gente foi com a polícia Aqui Dois Aham Atene Atene Dois Atene Dois Dois Minha Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Tudo? Depois do? É que não dá pra gravar tudo. Tudo? Tudo? Tchum. 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 Tchum ch estimated tenha necessidade. Tchum. 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 O que é essa, velho? O que é essa? 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 O que é essa?